Os Estados Unidos declararam oficialmente a guerra ao Grupo Estado Islâmico. Cinco meses após o início dos bombardeamentos da coligação internacional contra as posições islamitas na Síria e no Iraque, o Presidente Obama anunciou que vai pedir autorização do Congresso para prosseguir a ofensiva. O plano apresentado por Obama exclui uma operação terrestre, embora admita a possibilidade de mobilizar forças especiais para o terreno de forma pontual. A proposta que apresentámos hoje não apela a uma mobilização de forças terrestres no Iraque ou na Síria. Não se trata de pedir uma autorização para outra guerra terrestre, como no Afeganistão ou no Iraque, garantiu o Presidente norte-americano. A proposta de Obama dá mais margem de manobra às forças norte-americanas para avisarem alvos do Estado Islâmico ou de militantes associados ao Grupo. Desde agosto, Washington conduziu mais de 2 mil ataques aéreos, uma estratégia limitada quando as operações terrestres continuam a depender das forças curdas ou dos chamados rebeldes moderados.